Boa noite. Olá, boa noite. O Senado derruba a decisão do Supremo que afastou a S. Neves do PSDB. Com isso, o Tucano poderá retomar as atividades parlamentares. Na Câmara, CCJ debate relatório da segunda denúncia contra o presidente em busca de apoio do PSDB. Temer janta com o prefeito de São Paulo, João Dória. Em delação, o ex-deputado do PP, Pedro Correia, diz que Lula teve o papel decisivo na nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria da Petrobras. E afirma que o petista sabia que a função no cargo era a de arrecadar propina. Em depoimento, a CPI da JBS Friboi, procurador Ângelo Goulart Vilela, critica a conduta de Rodrigo Janot. Vilela chegou a ser preso com base nas delações dos executivos do grupo JIF. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Em Goiás, dez pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal para combater crimes de corrupção dentro do Inmetro. A operação chamada de Pesos e Medidas ocorreu durante a manhã e cumpriu dez mandados de prisão em Goiânia, Anápolis, Lusiânia e Brasília. As investigações começaram em 2015. De acordo com a Polícia Federal, sete fiscais do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia são suspeitos de receber propina de três empresários durante a fiscalização a impostos de combustíveis no estado de Goiás. Todos foram presos. Um desses empresários, apontado pela Polícia Federal como chefe do esquema, é ex-fiscal do Inmetro. A propina para encobrir as irregularidades encontradas durante as fiscalizações variava entre R$ 200 mil e R$ 6 mil. Segundo os investigadores, para prejudicar os concorrentes dos envolvidos no esquema, algumas irregularidades eram inventadas para que os donos desses postos saíssem no prejuízo. As buscas foram feitas na sede do Inmetro. Foram colhidos materiais que vão contribuir com as investigações. Os presos devem ser indiciados pelos crimes de corrupção passiva, ativa e alinhamento de preços, com penas que podem chegar a 12 anos de prisão. Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça debateu hoje o relatório da segunda denúncia contra o presidente Temer e ministros. No centro das discussões, o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, que pede o arquivamento da denúncia contra Michel Temer. A acusação é que o presidente liderou uma organização criminosa. Os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, também foram denunciados por este crime. O presidente ainda é acusado de tentar obstruir as investigações da Lava Jato. Paulo Maluf, do PP, condenado à prisão por lavagem de dinheiro, foi um dos primeiros a falar. O ex-prefeito de São Paulo defendeu Temer. Ora, se por três vezes, e raros foram os presidentes que foram presidentes três vezes, ele foi eleito, é porque seus companheiros reconheceram nele valores que o dignificam. Ivão Valente, do PSOL, rebateu a declaração e o clima esquentou. O Cunha também foi eleito, viu? O presidente é respeito ao orador. Retire essa palavra agressiva. Não é agressiva, não. Ele não tem o direito de agredir ninguém. É constatação da realidade. É constatação da realidade. Você votou nele, inclusive. É respeito aos companheiros. Você também votou nele. Você quer respeitar, é respeito aos companheiros. Contra o relatório de Andrada, o deputado-major Olímpio, do Solidariedade, disse que o jogo na Câmara está viciado, que os deputados é que deveriam ser substituídos e que a única esperança é a pressão da opinião pública. O que a Orcrim, que tem Michel Temer como líder maior, como chefe, faz para a população brasileira, é muito mais perverso do que o PCC possa fazer com armas e fuzis na mão. De olho nos votos do PSDB, o presidente jantou com João Doria agora à noite em Brasília. O prefeito de São Paulo foi à capital federal para cumprir uma agenda com deputados da Frente Agropecuária. Na primeira denúncia contra Temer, Doria foi uma das lideranças que ajudaram o presidente junto à bancada tucana. A primeira denúncia por corrupção passiva foi barrada em agosto. O relatório na CCJ deve ser votado amanhã e depois ir a plenário na semana que vem. Para que o STF seja autorizado a analisar a denúncia, é preciso o voto de pelo menos 342 dos 513 deputados. O Senado derrubou a decisão da primeira turma do Supremo que havia afastado Aécio Neves do PSDB do mandato. O dia foi de articulação na casa. O placar ficou em 44 votos a favor de Aécio e 26 contra. Com a decisão, o tucano poderá voltar ao Senado. A sessão começou com mais de uma hora de atraso. Senadores a favor e contra se revezaram na tribuna. Eu voto não, senhor presidente. É em favor da Constituição. É em favor da Constituição. E por achar que a medida tomada pela turma do Supremo foi uma medida equivocada. Não podemos comemorar a instalação de uma nova justiça nesse país. Enquanto nós não cumprirmos decisão judicial, nós não podemos afirmar que o poder judiciário é um poder independente. Aécio estava afastado do Senado havia 21 dias e proibido de sair de casa à noite. É acusado de pedir propina e receber, por meio do primo, 2 milhões de reais de Joesley Batista, da JBS Friboi. Sem poder comparecer à sessão, Aécio enviou uma carta aos senadores, na qual pediu apoio para voltar ao cargo. No texto, o tucano se disse vítima de uma trama ardilosa, promovida pela Procuradoria-Geral da República. Foi a justiça que ordenou que a sessão no Senado fosse aberta ao público, que vai poder saber o voto de cada senador pelo nome. É a resposta a uma ação movida pela rede. O partido apelou ao Supremo Tribunal Federal para impedir que a votação fosse secreta, como pretendiam o PSDB e aliados de Aécio. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, sorteado para analisar o caso, destaca que, ao contrário do eleitor, que precisa do sigilo do voto para poder escolher sem pressões, deputados e senadores têm o dever da transparência nas votações como forma de prestar contas à população. Na ação, a rede lembra que o próprio Aécio Neves foi ao Supremo em 2015 para impedir a votação secreta na sessão que confirmou a prisão do então senador Delcídio do Amaral, líder do governo Dilma. Na semana passada, o Supremo, numa sessão longa, decidiu que restrições a parlamentares que comprometam o exercício do mandato precisam do aval do legislativo. Em nota divulgada agora à noite, o senador Aécio Neves disse que recebeu com serenidade a decisão do plenário do Senado Federal que lhe permite retomar o exercício do mandato e que a decisão restabeleceu princípios essenciais de um Estado democrático, garantindo tanto a plenitude da representação popular como o devido processo legal. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eunice de Oliveira e Carmen Lúcia participaram de uma decisão absurda que leva a democracia brasileira na direção oposta a um Estado de direito que seja digno desse nome. O que é que aconteceu? Em primeiro lugar, o Supremo permitiu que o Senado e a Câmara revisassem suas decisões sobre membros. E, além do mais, a Carmen Lúcia ainda disse que isso era feito em benefício do eleitor, porque não pode interromper o mandato de um senador, porque esse mandato pertence a um eleitor. Ou seja, o senador e o deputado podem delinquir e o eleitor garante que eles não precisam ser punidos e paga a ele, o eleitor, a pena. Dessa forma, nós chegamos a uma situação limite em que o principal problema da democracia brasileira está sendo agravado. Que problema é esse? No Brasil, nem todos são iguais perante a lei. Ao contrário, uns são mais iguais do que os outros conforme ficou comprovado com a diferença entre a votação hoje do Aécio e a votação anterior do Delcidio Domaral, na qual o Aécio funcionou como carrasco. Isso é um absurdo, é um desrespeito ao cidadão, ao Estado Democrático e uma aposta no pior futuro político do Brasil possível. Eu volto quinta-feira direto ao assunto interno. E a decisão do Senado, lógico, repercutiu entre os senadores da oposição e da situação. Depois da sessão tumultuada, parlamentares da oposição usaram as redes sociais para criticar o resultado da votação no plenário, que permitiu a volta de Aécio ao Senado e contrariou a decisão da primeira turma do Supremo. É uma decisão lamentável e triste no plenário do Senado. O Senado se expõe como instituição, a República fica atingida por isso, prevalece uma lógica da impunidade no país. A decisão de hoje do plenário do Senado é uma das mais tristes e incoerentes de sua história. A gente fica vendo o grau de seletividade que existe nesse país. Parece... parece não. Há uma perseguição contra o Lula. Contra o Lula não vale tudo, né? É. Condenar-se em prova. Não é o caso do Aécio Neves. E o caso do Temer é porque eles estiveram juntos. Houve uma mobilização gigantesca da base do governo agora para liberar o Aécio, para dar vitória ao Aécio aqui. Antes do encerramento da sessão que decidiu sobre a volta de Aécio Neves ao cargo, os aliados do Tucano tomaram a tribuna para justificar o voto a favor do presidente afastado do PSDB. Nós estamos diante de um processo onde já há denúncia aceita, onde a defesa está completa no âmbito do processo, onde todo o processo penal está já concluído em andamento e já há defesa formalizada? Ainda não. Nós estamos ainda numa fase inaugural, preambular, inicial do processo. Ao fim da sessão, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, disse que não há crise institucional com o Supremo após a decisão dos senadores desta noite. O voto aberto é uma decisão do plenário às claras. Então foi o que aconteceu e decisão do plenário eu não tenho outra coisa a fazer a não ser respeitar e encaminhar a quem de direito. Em depoimento à CPI da JBS Friboi, o procurador Ângelo Goulart Vilela criticou a conduta do ex-procurador da República, Rodrigo Janot. Vilela chegou a ser preso com base nas delações dos executivos do grupo JIF. O procurador disse que Janot atuou politicamente ao assinar o acordo de delação premiada com executivos do grupo JIF. Para ele, o objetivo do ex-procurador da República era que a delação provocasse a queda do presidente Temer do cargo e assim ter a chance de indicar o próprio sucessor. Não há possibilidade de o Rodrigo não ter atuado de forma política para impedir que o presidente da República deixasse de indicar a doutora Raquel Dodge. E ele precisava derrubar o presidente em relação a isso. Isso, para mim, é claro, é cristalino. Vilela acusou também o ex-procurador-geral da República de falsear a verdade por tê-lo tratado como um procurador infiltrado pela empresa nas investigações. Vilela chamou ainda Janot de arqueiro inconsequente. Uma referência à frase que o ex-procurador-geral havia dito em julho, afirmando que continuaria no mesmo ritmo de trabalho até o final do mandato, alegando que enquanto houvesse bambu, haveria flecha. Vilela foi preso no dia 18 de maio, durante a Operação Pátimos, suspeito de vazar informações sobre a Operação Greenfield, que tinha como alvo o grupo JIF e os irmãos Wesley e Joesley Batista. Em troca, segundo os delatores, ele recebeu uma mesada de 50 mil reais. O procurador Vilela foi solto em agosto por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele nega as acusações, mas foi denunciado por corrupção passiva, violação de sigilo funcional e obstrução de justiça. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, disse que a nova crise entre ele e o Palácio do Planalto está superada e negou que haja algum interesse com a divulgação dos vídeos da delação do doleiro Lúcio Funaro pelo site da Câmara. Ele disse que era impossível manter sigilo do material. O caso gerou mal-estar entre Maia e o Palácio do Planalto. Basicamente impossível você imaginar que você vai mandar uma denúncia para a Câmara dos Deputados, para que 513 deputados e deputadas avaliem o documento e que você vai manter esses documentos sobre sigilo. É basicamente impossível que esse sigilo fosse mantido até o final do julgamento. E tenho certeza que nenhuma dessas polêmicas dos últimos dias vai afetar a decisão, o voto de qualquer deputado. No último sábado, o advogado de Temer classificou o vazamento dos vídeos de criminoso. Ele afirmou ainda que a liberação constituía mais um adjeto-golpe ao Estado Democrático de Direito. Como material ficou disponível no site da Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia se disse perplexo com a acusação. Mais tarde, o advogado acusou o desconhecer que os vídeos estivessem disponíveis no site da Câmara e disse que jamais quis imputar crime a Rodrigo Maia. E hoje, o presidente da Câmara afirmou que a nova crise entre ele e o Palácio do Planalto está superada. Maia negou que esteja trabalhando para derrubar o presidente Michel Temer por meio da votação da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República e que o atrito não afetou a relação e o respeito dele para com Temer. Rodrigo Maia disse ainda que ele só reagiu como presidente da Câmara, pois entendeu que houve interferência do Executivo no Legislativo. E depois de almoçar na casa do deputado Heraclito Fortes, do PSB, o presidente Michel Temer disse que a divulgação dos vídeos da delação não atrapalha a votação prevista para amanhã na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. No encontro, ele disse estar tranquilo e elogiou o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, que recomendou a rejeição das acusações. O ex-deputado do PP, Pedro Correia, disse em delação premiada que o ex-presidente Lula teve papel decisivo na nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria da Petrobras e que ele sabia que a função no cargo era de arrecadar propina. O ex-deputado contou aos procuradores da Lava Jato, em Curitiba, os bastidores da nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras em 2004. O nome de Costa era uma exigência do PP para permanecer na base aliada, mas a nomeação encontrava resistência do então presidente da estatal, José Eduardo Dutra. Para pressionar o governo, o PP e outros partidos chegaram a trancar a pauta da Câmara e impedir votações de interesse do PT. E é uma dificuldade na aprovação de um projeto? Para mim, qualquer coisa tem, isso é muito fácil. Correia afirmou que o ex-presidente Lula sabia que o objetivo do PP na diretoria de abastecimento era arrecadar propina para o partido, assim como sabia que as propinas do mensalão eram para manter partidos na base do governo petista. O ex-deputado disse, porém, que houve uma estratégia da defesa do PT em tentar disfarçar os pagamentos aos deputados como caixa 2, que traria uma pena menor aos acusados. Quando eu tinha tanto conhecimento do mensalão, não era caixa 2. Era um... Quando ele nomeou as pessoas indicadas pelos partidos da base aliada, ele tinha a convicção da certeza e os partidos utilizavam essas pessoas para arrecadar junto aos empresários recursos para fazer o campo político. Na delação, Correia também cita a ex-presidente Dilma Rousseff. Diz que em 2011, Paulo Roberto Costa teria parado de pagar propina ao PP e que por ordem da petista os pagamentos foram retomados. Ele também fala sobre a forma de atuação do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. É uma máxima de... É uma máxima de arrecadar dinheiro, não é? É um monte. Pedro Correia teve a delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal em agosto deste ano. Ele já cumpria pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema do mensalão petista quando foi preso pela Lava Jato. Segundo as investigações, ele continuou a receber propina durante o julgamento do mensalão no STF. Na Lava Jato, ele foi condenado a 29 anos de prisão. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff disse que Pedro Correia falta com a verdade e que ele jamais esteve com a presidente eleita. Já a defesa do ex-presidente Lula afirmou que Pedro Correia está preso e inventa acusações mentirosas e sem provas para negociar benefícios judiciais. Os advogados do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não se manifestaram. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho recomendaram ao governo Michel Temer a revogação da portaria que mudou as regras para fiscalização do trabalho escravo. O texto determina que a inclusão de empresas na lista suja depende de ato do ministro do Trabalho, o que tira autonomia da área técnica. Ele também muda procedimentos de fiscalização, tornando mais difícil a comprovação da infração. Para os dois órgãos do MP, a portaria é ilegal, contrariando o Código Penal e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A secretária nacional de cidadania, Flávia Piovesan, disse que além de ilegais, as mudanças são um retrocesso inaceitável. O governo Temer tem 10 dias para se manifestar sobre a recomendação. A União Europeia cobra rapidez na investigação da morte da jornalista que investigava o escândalo do Panama Papers. Daphne Caruana Galizia, a jornalista investigativa mais conhecida de Malta, morreu após uma bomba explodir em seu carro quando saía de casa ontem. A jornalista revelou a participação de importantes figuras políticas do país no escândalo mundial de corrupção que ficou conhecido como Panama Papers, que envolveu o uso de empresas em paraísos fiscais por governos de diversos países para esconder dinheiro de origem ilícita. Pouco antes da sua morte, Daphne publicou em seu blog que havia criminosos em todos os lugares e que a situação era desesperadora. No início deste ano, o site norte-americano Político colocou a jornalista na lista das 28 personalidades que fazem a Europa avançar. Ela foi descrita como um Wikileaks inteiro em uma única mulher. A temperatura agora à noite aqui em São Paulo está em torno dos 19 graus, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. E será que amanhã esquenta? Mariana Armentano traz a resposta para a gente. Vai fazer calor sim aqui em São Paulo e o tempo segue firme e ensolarado, mas só até o fim da semana. Nessa madrugada, teremos mínima de 17 graus e máxima manhã à tarde de 32, com muito sol e céu azul. Aí na quinta-feira esquenta mais, faz até 33 graus. E na sexta voltam as condições de chuva, mas ainda faz um calorão na casa dos 32 graus por aqui. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Até amanhã, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Bono, tudo seu. Até amanhã. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, nove e meia da manhã. Assista agora, todo seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho